O Igor Kramer aqui comigo? Coloca o Igor Kramer aqui. Igor, o bandido que aparece na loja de telefones celulares praticando esse assalto em plena luz do dia da imagem que nós vamos mostrar agora é o mesmo do ônibus que nós mostramos ontem, que está mostrando agora? Pra mim, aparentemente, parece não ser. Você pode dizer melhor pra gente. Essa informação não foi confirmada pela Polícia Civil que está investigando ainda este caso pra fazer essa ligação entre os dois crimes e a semelhança entre os dois criminosos já que os dois assaltos tiveram câmeras de monitoramento envolvidas e conseguiram registrar imagens dos dois bandidos tanto no ônibus transporte coletivo quanto neste crime em um estabelecimento que fica na Avenida Kakogawa. Vendo as imagens também, eu comparei as duas imagens parece não ser o mesmo homem. Mas é isso que vai fazer parte da investigação. Primeiro, a polícia precisa localizar e prender esse homem que aparece nessas imagens deste crime cometido nesse estabelecimento na Avenida Kakogawa. A câmera registrou. O criminoso entra na loja, está de boné azul, uma camiseta azul, uma mochila, e ele segura um celular. Vai até o balcão como se fosse um cliente. Mas sem demora alguma, rapidamente ele já saca o revólver que está na cintura, aponta para o homem que está no caixa e anuncia o assalto. E ali ele começa a fazer a limpa. Pegou os celulares, pegou também dinheiro do caixa. Logo em seguida ele pede para a vítima abrir uma porta de uma sala aos fundos ali desse estabelecimento. Uma outra funcionária chega, ele rende essa funcionária também. E depois de conseguir pegar tudo o que ele queria, ele sai da loja e a imagem da câmera externa também mostra esse criminoso saindo. Tranquilamente, com tudo o que tinha furtado e com a arma na cintura, ele sai caminhando e segue rumo ignorado. São essas imagens divulgadas agora no Cidade Alerta que podem ajudar a polícia justamente a ligar os pontos ou pelo menos conseguir elucidar mais este roubo cometido aqui em Maringá. Então qualquer informação que alguém tenha sobre este homem, sobre algum detalhe, sobre o boné, sobre a roupa que ele está usando, a mochila, o jeito dele andar também, todos esses detalhes podem ser repassados à polícia civil que está atrás desse suspeito para localizá-lo e prendê-lo. Nader. E a gente estava com imagem, agora vou pedir o pessoal colocar novamente a imagem para que você possa ver ali os dois. Não é os dois, não é. Até o formato do rosto diferente, o ladrão do ônibus, o da direita aí da tua tela, ele tem a cabeça raspada do lado. Está vendo ali? E o que roubou a loja de celulares hoje, por volta do meio-dia, tem a cara de traquinas, né? A cara mais redonda de bolacha traquinas. Você vê que um tem a cara redonda e o outro a cara mais reta. Os dois, cara de bolacha. Mais um é a cara de bolacha seca, aquela água e sal, e o outro da redonda, né? Vamos torcer para que a população possa identificar os criminosos e eles possam ser presos. Os telefones, você vê aí, 3309-3104. É o telefone da Delegacia de Furtos e Roubos para esse crime que aconteceu aqui em Maringá. Seguinte,